Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, e de acordo com o que nós combinamos na terça-feira, no nosso encontro, nós vamos continuar com os conteúdos da apostila, e na semana que vem, nos nossos próximos encontros, a gente continua com a divisão, que tá bem legal, fazer o passo a passo dela. Então, aqui, nós vamos na página 162, no módulo 12, simetria de reflexão. Então, já é um assunto que vocês conhecem, a simetria, mas vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema, tá certo? Então, aqui, ó, logo no princípio, nós estamos vendo uma figura, então, a menina tem o seu reflexo no espelho, certo? Então, ela encosta lá o dedinho, e tem o seu reflexo no espelho. Então, aqui em cima, na leitura, turma, quando você se coloca em frente a um espelho, vê sua imagem refletida, não é mesmo? Na natureza, esse fenômeno também acontece. Então, aqui embaixo, observe que, nas figuras abaixo, as imagens do animal e dos prédios aparecem refletidas na água, como se a superfície dela fosse um espelho. Então, olha lá que legal. Então, reflete exatamente a imagem, certo? Então, aqui como se tivesse uma linha que separa, né, a imagem real e na imagem refletida. O mesmo acontece aqui, ó, turma. Como se fosse uma linha, né, e aqui em cima a imagem real e embaixo a imagem refletida. Seguindo adiante, lá no finalzinho da página agora. Nessas imagens, há um conceito geométrico, a simetria. Você já estudou no terceiro ano. Nas aulas deste módulo, vamos recordá-lo e aprender um pouco mais sobre ele. Uma figura é simétrica quando pode ser dividida em duas partes iguais, que, ao serem dobradas em seu eixo de simetria, coincidem. Ou seja, elas acabam se sobrepondo. Fica uma sobre a outra. Aqui, quando fala em eixo de simetria, pra gente lembrar, lembra quando eu falei que aqui tem como se fosse uma linha? Aqui é uma linha imaginária, a gente não consegue ver. Mas é o ponto que separa, é a linha que separa a imagem real da imagem refletida. Essa linha, a gente chama de eixo de simetria. Lembra que nós fizemos no ano passado? Tá? Eu não sei se o Renan trabalhou também na outra escola, mas eu acredito que sim. Então, vamos lá. E se não trabalhou, vai perceber que é bem tranquilinho. Página 163. Observe as imagens. As linhas tracejadas as dividem em partes iguais. Então, eu tenho aqui a imagem de uma borboleta, e tenho o eixo de simetria aqui, ó. Que é esse tracejadinho aqui de vermelho. E aqui eu tenho a flecha, também tem o eixo de simetria. Esse eixo de simetria tem que ficar bem no meio da figura. Senão, a gente não consegue uma figura simétrica, tá? Que um lado tem que ser parecido com ele. Com o outro. Se eu dobrasse aqui a flecha, com certeza essa ponta aqui de cima viria pra essa ponta aqui de baixo. Então, a figura acaba se sobrepondo uma sobre a outra. A linha que divide o objeto ou a imagem em partes simétricas recebe o nome de eixo de simetria. A simetria que existe nessas imagens é chamada simetria de reflexão. Então, nesse caso, o eixo de simetria funciona como se fosse um espelho refletindo a imagem. Por isso que chama simetria de reflexão, tá certo? Mas, preste atenção. A imagem sempre aparece invertida, ok? Então, se a gente recortar aqui, ó. E pegar essa parte e colocar em cima da outra, não vai dar certo. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que dobrar, certo? Aqui embaixo, nós temos uma parte quadriculada. É uma malha quadriculada que a gente chama. E nessa malha aqui foi feito o quê? Foi feito o eixo de simetria. Ó. E aqui duas figuras. Eu acho que eu não li essa parte, né? Eu não lembro, pessoal. O eixo de simetria pode estar na própria figura. Como nas imagens acima ou fora dela. Ah, tá. Então, aqui, ó. Que mostra a diferença dessas duas imagens com essas duas aqui de baixo. Então, o eixo, tá dizendo ali, pode estar no meio da figura. Como acontece aqui na borboleta e na flecha. É o eixo de simetria. Ou ele pode aparecer assim também, tá? Aqui, ó. A imagem, ela não está... Não é uma imagem única. O que foi feito aqui nessa malha quadriculada? Foi feito um desenho simétrico. São figuras simétricas. Porque se você dividir ela aqui, ó. E dobrar, você vai conseguir sobrepor esta parte aqui. Essa parte, ela vai ficar aqui. Então, qualquer ponto que você marcar aqui, ó. Vai ser simétrico ao outro. E é importante também, porque se aqui está o eixo de simetria... A mesma que distância que tá daqui até aqui, ó. Tem que ser a mesma daqui até aqui. Se a gente conta os quadradinhos, ó. Um, a partir do eixo, turma. Conta aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso é importante, porque quando vocês forem construir depois figuras simétricas... Tem que prestar muita atenção nisso. E fazer com muita atenção. Que nem se fosse pra construir essa aqui, é só contar, ó. A primeira linha não tem nada. Na segunda linha, olha o eixo de simetria, ó. Pula uma branca pra cá, pula uma branca pra cá. Pinta a segunda daqui e pinta a segunda de lá. Então, é assim que a gente vai fazendo. Aí, parte pra terceira linha. Pra não ter erro na hora de fazer, tá? Mas a distância aqui tem que ser a mesma. Aqui do lado também, nós temos uma folha, né? Uma malha, mas ela é de pontos. E esses pontos aqui também vai ajudar a identificar aqui a figura simétrica. Então, aqui, ó, no pontilhado do meio, foi feito o eixo de simetria. Aí, aqui, ó, não tem nada aqui. Mas aqui, no próximo, na próxima bolinha, foi feito a primeira ligação. Aí, sobe. Depois, desce. E faz a reta aqui. A mesma coisa aqui. Então, se aqui nós temos um espaço em branco... Pra cá tem que ter o espaço em branco também. Se aqui segue um, dois, três... Aqui também, um, dois, três. Se aqui sobe pra lá, um. Aqui também sobe pra cá, um. E assim por diante. Sobe mais um pra cá, sobe mais um pra lá, certo? Se dobrar essa parte aqui do eixo de simetria no meio... A gente vai perceber que uma figura vai sobrepor a outra, tá? Pra entender melhor, vocês têm no anexo um... Duas figuras. Tá? A número um e a número dois. Porque só falar assim fica complicado. Então, vocês têm que recortar pra fazer isso aqui na prática, ó. Na ficha um, aqui, eu vou dobrar. Aqui tá o eixo de simetria, né? Aqui no meio, ó. O eixo de simetria. E eu vou dobrar essa parte. É isso que vocês vão fazer aí. Vai lá, recorta o anexo e vai dobrar. Dobrando, ó. Eu tô na frente do computador. Eu consigo perceber que a figura não conseguiu se sobrepor sobre a outra. Ficou diferente? Agora, se eu pegar aqui a ficha número dois... Também tem o eixo de simetria no meio. E agora, eu vou dobrar. Eu dobrando, assim, vocês podem colocar contra a luz também, assim, tá? Você vai perceber que a figura ficou sobreposta. Ficou uma em cima da outra, certinho. Tá? Então, se a gente parar pra pensar, quais são simétricas, né? As duas são simétricas? Não. A ficha um não é simétrica. Porque a figura não conseguiu se sobrepor. A ficha dois, sim, as figuras são simétricas. Então, eu dobro, ela acaba se sobrepondo. Tá certo, pessoal? Então, aqui embaixo... Se vocês quiserem até parar o vídeo já pra completar. Então, aqui tá assim, ó. As figuras da ficha um são simétricas? Então, a gente acabou de ver que não. Não são simétricas. Por quê? Quando dobradas, elas não se sobrepõem. Tá? Então, vocês podem até responder aqui. Depois, eu deixo o gabarito pra vocês também. Mas, aproveitando a explicação, já pode ir fazendo. Na B. E as figuras da ficha dois são simétricas? Sim. Por quê? Porque quando dobramos, uma fica exatamente sobre a outra. Então, fica uma sobreposta à outra. Certo? Seguindo adiante aqui, nós temos as duas imagens novamente. Então, vamos analisar essas duas imagens, tá? Observe os pontos A e B assinalados em cada uma das figuras. O ponto B é a imagem do ponto A. Como assim, prof? Ó, não tem aqui o ponto B? Então, eles marcaram essa parte aqui como um ponto B. Se eu dobrar a folha, o ponto A se encontra com o ponto B. E o ponto B se encontra com o ponto A. Então, por isso que fala assim, ó. O ponto B é a imagem do ponto A. Certo? Sempre assim. Então, se eu pegar aqui, ó. Essa pontinha aqui e nomear também como ponto C e ponto D. Então, um vai ficar, né? Sobre a imagem do outro, se eu dobrar. Ok? Aqui a mesma coisa, ó. Eles nomearam, né? A e B. Um ponto A e um ponto B. Se a gente dobrar, o ponto B é a imagem do ponto A. Certo? Se eu colocasse... Se esse ponto A tivesse aqui em cima, ó. Se eu colocasse aqui o ponto A e se eu colocasse aqui o ponto B. Deixa eu marcar aqui pra explicar melhor pra vocês. Ó. Se fosse aqui o ponto A... Por quê que não quer escrever? Não, vamos marcar. É melhor, né, turma? Vamos marcar aqui. Acho que é mais fácil. Pegar um verdinho. Então, aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Ó, se eu colocasse aqui o ponto A, eu teria que colocar o ponto B aqui, ó. Certo? Porque daí o ponto B é a imagem do ponto A. O ponto A é a imagem do ponto B. Certo? É isso aí. Esses pontos estão a mesma distância dos eixos? Sim. Quando fala eixo, é essa parte aqui do meio, ó. Então, daqui até aqui é a mesma distância desse eixo até esse ponto aqui, tá? Então, aqui a distância do eixo até esse ponto que a prof marcou aqui é a mesma distância se sairmos desse eixo até essa ponta aqui. Ok? Seguindo adiante, na página 165, escolha outros dois pontos de cada figura da página anterior, que você julga serem simétricos e analise se, nesses casos, as imagens e os pontos estão à mesma distância do eixo. A prof até já fez um, ó. Aqui, ó, eu peguei esse e esse aqui. Também tá igual. Se eu pegasse esse aqui, ó, por exemplo, um aqui e pegasse o outro aqui. Pode até colocar aqui, pessoal. Uma letrinha aqui e uma letrinha aqui. Uma letrinha aqui e uma letrinha aqui, tá? A mesma coisa assim. Se eu colocar aqui, ó, a letrinha A aqui e a letrinha B aqui... Também o ponto B é a imagem do ponto A, tá? Então, qualquer lugar que a gente identificar aqui os pontos, se eu dobrar, eles têm que se encontrar, tá certo? Então, aqui, ó, escreva a sua conclusão. Então, você vai escrever o que você concluiu isso. Nisso, o que a prof acabou de fazer, tá? Então, qualquer ponto que você marcar ali, ele vai ficar com a mesma distância do eixo, tá? Então, formulem aí a resposta da maneira de vocês, ok? Aqui na atividade dois, não tem como a prof fazer aqui com vocês. Então, a prof vai deixar esse aqui pra que vocês façam e demora um pouquinho também, ó. Usem a régua pra ficar bem bonitinho. Procurem uma tonalidade de lápis de cor bem parecida com essa daqui, tá certo? Agora, utilize as malhas quadriculadas e triangulares para desenhar figuras simétricas. Em cada item, construa a figura simétrica a partir do eixo de simetria já traçado com o auxílio de uma régua. Aqui, eixo de simetria já tá marcado, é esse aqui. Então, tomem cuidado. Se você vai começar aqui de cima, ou se você quer começar aqui, você pode começar por qualquer parte. Mas tem sempre que contar que daqui do eixo até essa parte aqui, tem que ser a mesma distância daqui pra lá. Se aqui eu tenho um, dois, três, quatro, e passo o traço aqui, aqui também. Um, dois, três, quatro, e passo o traço aqui. Fazendo devagar, contando os quadradinhos, fazendo com a régua, fica bem legal o desenho, tá certo? Eles têm que ficar simétricos, ok? Cuidado aqui nessa parte, pessoal. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu tenho um pontinho aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho um pontinho aqui embaixo. Então, cuidado pra não subir pra lá, pra mesma posição. Tem que ser pra lá, certo? Então, tomem cuidado com isso. Aqui, olha, a mesma coisa, só que agora aqui é de pontinhos, né? Então, você conta os pontinhos e essa figura você tem que reproduzir aqui ao lado. E elas precisam ficar simétricas. Não esqueçam do eixo, tá? E da distância. Então, aqui na próxima página, na 166, você também tem a mesma atividade. Só que agora aqui a malha é triangular, né? Tem triângulos, mas é a mesma coisa, pessoal. Ó, o eixo de simetria tá aqui. Então, você vai observando aqui o ponto, ó. Começa aqui, nos dois primeiros. Então, pra cá também tem que ser os dois primeiros. E vai fazendo, tá? E toda essa parte aqui, ó, de fora, passa com a régua, tá bom? E aqui, na quatro, a mesma coisa, tá? Essa aqui é bem legal também, mas tem que prestar atenção. Pra sair certinho na posição correta, tá certo? Então, eu vou deixar essas aqui pra vocês. Já vou fazer a leitura do Você Sabia? Dia Nacional da Matemática. Você sabia que existe o Dia Nacional da Matemática? É o dia 6 de maio. Ele foi criado em 2004. Esse dia foi criado porque a matemática é considerada uma importante ferramenta de trabalho no mundo atual. Nós trabalhamos já no ano passado que a gente usa matemática em todos os momentos da vida, né? Desde a hora que acordamos. Até a hora que vamos dormir. Esse dia foi escolhido para homenagear um dos grandes matemáticos brasileiros que viveu no início do século XX. Seu nome era Júlio César de Melo e Souza. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1895 e usava um pseudônimo como autor Malba Tarran. Pseudônimo é um nome adotado por um autor ou responsável por uma obra que não quer usar o seu nome verdadeiro, tá? Então, ele usa um outro nome. Durante muitos anos, acreditou-se que Júlio César e Malba Tarran fossem duas pessoas diferentes. Como o nome Malba Tarran é de origem árabe, muitas pessoas não sabem até hoje que ele era brasileiro. Então, aqui, ó. Nomes diferentes. Esse aqui é só um pseudônimo, né? Mas é a mesma pessoa. Ao longo de sua vida, ele escreveu 120 livros sobre matemática. A história da matemática e literatura infanto-juvenil. Seu livro mais famoso é O Homem que Calculava. Nele, Malba Tarran conta enigmáticas histórias de um homem que tinha muita habilidade para fazer cálculos e resolver problemas cotidianos, ou seja, do dia a dia. Vale a pena ler. Então, é uma sugestão aí de leitura. E aqui, o em casa, turminha, é a mesma coisa que nós acabamos de ver nas outras atividades, ó. Complete as figuras a seguir, de forma que a parte da direita seja simétrica à da esquerda. Lembre-se, complete a partir do eixo de simetria. Então, aqui são duas figuras pequenas e na dois vocês vão criar, tá? Façam aqui, nessa malha quadriculada, façam a figura simétrica que vocês quiserem. Mas sempre obedecendo aqui, ó, o eixo de simetria, tá? E lembrando que a figura da parte direita tem que ficar simétrica à parte esquerda. Tá certo, turma? Então, pra hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? A simetria é um conteúdo bem gostoso de ser trabalhado, dá pra curtir bastante, usa lápis de cor, régua, é bem bacana. Espero que vocês curtam aí o trabalho e façam, principalmente aí, com bastante capricho, tá bom? Até a semana que vem, bom final de semana, bom descanso pra todos. Um grande beijo!